Olha a cena galera, olha onde o cara tá na moto, o cara da carreta dá uma freada, o cara passar ali no meio de alguma coisa ali, o cara passa com obstáculo ali, o cara passar a carreta no meio, o cara da moto vai ver, olha como o cara tá colado na carreta, agora ele passou. Aí o cara dá uma freada na carreta, alguma coisa, o cara de repente ali a traseira da carreta cai, aí quem que vai passar por cima do cara, que tá atrás aqui ó, pra acabar né velho, aí depois não é que tá errado.